As pedras da calçada estão soltando, o que contribui para o acúmulo de sujeira e para o aspecto de abandono. A escadaria do Teatro de Arena da Orla fica assim, cheia de lixo. Moradores da região e os frequentadores reclamam da falta de manutenção, cuidados básicos com a limpeza. Antigamente era bem mais arrumado, bem mais conservado. Não tinha folha, não tinha areia, não tinha terra. Está triste, porque eu fico triste, porque eu achei isso aqui maravilhoso o projeto. Custou tão caro fazer, custa manter, que é muito mais barato manter. Ao longo da orla, a limpeza de fato acontece apenas uma vez por semana e após a feira livre, mas apenas onde ficam os feirantes. Mas não é o suficiente, principalmente pelo volume de pessoas que frequentam o local. As folhas estão por toda parte. É uma vez por mês, quando vem o pessoal da limpeza, varre, porque eles vêm varrer a rua normalmente e faz a limpeza da orla. Agora, está o que? Com um mês e pouquinho, o que eles fizeram? Poldaram a grama, porque estava mato alto, tudo. Mas você pode ver pela quantidade de folha, de lixo, tudo depredado. Ricardo Sanches, presidente da Associação dos Amigos da Orla Morena, explica que foram feitos vários pedidos para a Prefeitura intensificar a limpeza e realizar a manutenção preventiva. Mas, por enquanto, nada foi feito. Eles só alegam que a coisa, por enquanto, não pode ser feita, porque tem que passar algumas das coisas por processo de licitação, como as pedras. E aí a gente não teve ainda esse respaldo até o presente momento. Daqui a pouco, isso vai se espalhar pelos 2,5 km. A gente corre risco de perder um espaço tão bonito. A Orla Morena foi inaugurada em dezembro de 2010. Desde então, a população adotou o local como ponto de lazer. Mas, de acordo com a Associação dos Amigos da Orla, ao longo de 2,5 km, são apenas 15 lixeiras como esta, que ficam assim lotadas. Outra reclamação de quem frequenta o local é a falta de banheiros químicos. Até o ano passado, nós tínhamos os banheiros aqui, todos os dias da feira, né? Eles nos disseram que isso teria que passar por um processo de licitação, que o banheiro químico era demasiadamente caro, né? Encarecia muito os cofres públicos. E eles iam tentar ver a possibilidade de ou construir ou conseguir uma forma de atender melhor essa necessidade quanto aos banheiros. Só que nós fizemos várias tentativas e também não obtivemos nenhuma resposta. Outro problema que incomoda quem usa o local é a presença dos cães. Muitos andam com os animais de grande porte sem focinheira, sem contar que os donos esquecem de recolher as fezes. Lição que até as crianças sabem, mas os adultos... Tem que juntar os cocôs dos cachorros e quando trazer cachorro, colocar em um saco. Eles são mais velhos, então eles têm que cuidar. Eles trazem um cachorro e já tem que trazer preparado, né? Que daí o outro pisa com o skate. É uma praça pública e não é bom.